É tempo de acolhermos a partilha, dando tudo de nós. Leve na viagem as aprendizagens do ano de grandes desafios. É tempo de repensar nos nossos comportamentos, traçar novas rotinas e alterar os nossos hábitos. Não deixo que a distância leve ao esquecimento do que realmente importa. No próximo ano não faltam bons momentos no nosso dia-a-dia. Que o amor e o respeito pela sabedoria estejam sempre presentes. É essencial olhar em frente, com determinação e otimismo. Muito sucesso, paz e saúde para todos. Que sejas feliz neste Natal. Um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Polícia de Segurança Pública. Consigo desde 1867. Todos os dias. O Feliz Natal. O Feliz Natal. O Feliz Natal. O Feliz Natal. Amém.